Eita galera, tô aqui na rua, vim Sair de casa que eu vim comprar aqui um leite Que hoje, a receita de hoje vai ser, sabe o que galera? Queijo mino Tô com todo mundo aqui no carro Olha só quem tá todo mundo lanchando aqui dentro do carro Olha só, olha aí Eita, três netos aí Tá só lanchando, tá só no refrigerante Nos biscoitinhos dele Mas gosta galera Eita Vamos lá galera, vamos lá Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo a vocês aí Fazendo o queijo aí, mas minha esposa aí, valeu? Hoje vai ser queijo minas, né? E se der tempo também vou fazer aquele requeijão, viu? Eita, vai ser bom demais Vamos lá galera Alô galera, boa tarde pra todos vocês Que hoje eu vou fazer aqui um queijinho branco, né? Aquele queijo mineiro Boa tarde pra vocês também, tá? Vou ensinar ele a fazer o queijo branco Pra ver se ele vai saber Será que eu vou aprender galera? Vamos lá pra cozinha? Eu saí pra rua, comprei um Quatro potos de leite Eu sou um poto de leite Mas é caixa de leite, né? Comprei quatro caixas de leite Dois Duas caixas pra fazer o queijo E uma caixa e meia pra fazer requeijão Quer aprender? Acompanhe o vídeo galera Aqui ó Quatro caixas de leite Tem duas ali na pia ali Mais duas aqui Olha a marca que eu comprei Entendeu? Pra fazer essas coisas Queijo Pra fazer Outras coisas Não tem marca certa não, tá galera? Pode ser qualquer marca O que pudesse Eita, vamos cortar Vamos cortar Cortei um E dois Agora na panela, é isso? É Vai pra aquela mesma panela Que foi feito o que? Aí bota aqui dentro Olha Se tiver muito a gente Você faz Vai aceitar mais Quatro caixas dessas Viu galera? Se tiver muita gente em casa Você faz com quatro caixas Né? Porque faz bem mais, né? Já foi uma caixa E vai mais outra Pega aqui Marinho Segredo Você está no fogo Deixar frever Quando frever Dá cinco colheres de Vinagre E deixa ele encolhar Pronto galera Está aqui as duas caixinhas Vai direto com o fogo agora, né? É Ela vai acender o fogo Vamos ver se vai sair bom galera O requeijão Do outro que a gente fez Olha, ficou show, hein? Olha, vai pro fogo Queijo mussarela, tá? Agora O segredo Só deixar frever Viu? Deixar frever Aí quando frever aqui A gente bota as colheres de Vinagre Que é cinco colheres de vinagre Cinco colheres de vinagre, tá galera? Depois que o leite estiver frevendo Olha O vinagre é isso aqui Tá? Pode ser dessa marca aqui Pode ser também de outra marca Qualquer marca Não tem problema, entendeu? A marca que vai dar é o doce Só ver Vamos deixar frever Entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como é que vai ficar Eita galera Está saindo fogo Vê só agora Vai fazer o processo agora Tá aqui, ó Freveu Olha aí, freveu o leite Olha aí Agora vai Agora Cinco colheres de vinagre, tá galera? É cinco colheres certinho Pode botar dentro? Pode Aí vai botar dentro do leite Olha, presta atenção Olha Aí, ó Dá aquela mexidazinha E deixa descansar, tá? Um pouco É pra ele coalhar Ele vai subir o soro E vai ficar o queijo embaixo Aí Pode deixar aqui agora Aí, já está pronto já Já Deixar, galera Só coalhar agora Que é pro soro subir Pra escorrer aquele soro Pra gente preparar o queijo Vamos mostrar pra vocês Aguenta aí um pouquinho aí Eita galera Agora o leite Já coalhou, né? Agora a gente vai Trouxer ele Trouxer ele nessa vazia, galera Não pode ser uma vazia Que tem aquela boca larga Senão o pano vai cair dentro É pro pano, tá galera? Esse pano aqui é próprio Pra fazer isso mesmo Pra Quem vai aqui de casa Vem pra casa mesmo, né? Então tem que ser nessa vazia aqui, tá? Olha só o processo Bota o pano em cima da vazia Que eu mostrei E pega com a concha, ó Aqui, ó Aqui, ó Né? Ó Com tudo que você puder Doceira Olha aí, galera Aqui, ó Aí você vem aqui, ó Aqui, ó A mão tá limpa, tá? A mão de cozinheiro Sai pra mim também Olha aí, trouxe, ó Aí o soro desce todinho Aqui, ó Se você achar que tá quente Você deixa enfriar a maia É porque hoje Tá apressado Aqui, ó E aí trouxe, ó Ia começar o soro todinho, galera Conhece água Pode ser um paninho de prato Interessante, né, rapaz? Aqui, ó O que a pessoa faz no mercado Bota um negócio Que é vender bacana Uma coisa tão simples De fazer em casa Aí, ó Uma coisa simples De fazer em casa Galera Eu vi o queijo O quilo O quilo do queijo mina Hoje no mercado Sabe quanto, galera? Dezenove e noventa Vinte reais o quilo Entendeu? Do queijo mina Caramba, mano Depois eu vou mostrar A notinha a vocês Se eu lembrar, né Dos quatro Caixinhas de leite Que eu comprei, tá? Pra fazer isso aqui Aí, aí Depois passa a peça vazia aqui, ó 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 Aí passa a peça vazia aqui, galera Porque vai botar o sal, tá? Aí o sal O gosto é de cada um, entendeu? Bota um Preparar ele com ele meio salgado Ou insosso O gosto de Quem faz é você Entendeu? Ah, não Aqui, ó A gente vai fazer o uso de novo Quando tiver pronto Nós mostra Entendeu, galera? A gente vai trouxer aqui Aí quando tiver pronto A gente vai mostrar ele Já em ponto de Comer Terminou Até que fim Demorou, mas saiu Olha Como ficou Espero que esteja bom, galera Queijo Minas Vamos lá, galera Olha, pega o prato Olha Embora Embora Com o prato em cima Tá? Aí vem aqui, olha Vira Olha Olha Aê, galera Como ficou Como ficou Famoso Queijo Minas Tá vendo, galera? Como é fácil Olha aí, ó Melhor do que comprar, hein, galera Tá caro, hein? Tá Vinte reais o quilo, hein? Vinte reais Bora lá Duas caixinhas Duas caixinhas Vê que nem vocês viram ali, né? Duas caixinhas Vou pegar com a mão Que tá limpinha, tá? Olha Show de bola, galera Show de bola Isso com o pão Quer que eu fale uma coisa? Vai longe Agora Terminou, né? Tá feito o queijo Minas Fizemos aí pra vocês Valeu? Vamos mostrar agora Fazendo O requeijão Tá? É um processo diferente Mas vamos Mostrar, galera Vamos lá, galera Agora vai ser O requeijão Vamos lá Olha só O mesmo processo Bota o leite no fogo Pra ferver E depois vai O vinagre Mesma coisa que a gente Fez com o queijo Tá? Aí vai botar dentro O litificador Aqui, ó Já foi Agora uma Colher de manteiga Uma colher de manteiga, galera Uma colher De manteiga Pode ser qualquer manteiga, tá? Pode ser qualquer manteiga, tá? Uma colher de manteiga Dentro do litificador Agora um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Porque Não pode estar muito sal Porque a manteiga Já tem sal, né, galera? Aqui Só um Pode dizer que botou mesmo, tá? É Aí, ó Mais um pouco de leite Nem tudo, tá? Meio copo de leite Leite puro, né? Do jeito que abre a caixa Aqui, ó Vai pra dentro Também de litificador Tudo não, tá? Vai tudo não? Não Então é menos de leite A gente vai passando E vai vendo, tá? Ah, mas vai usar sempre e todo, né? É Vai passando os corpos Vai passando os corpos É que é baixinho e sofre, viu? Tá bom Então, ó Sobrou, ó Um dedo de leite no copo, né? Eu falei que é meio copo Mas ainda não precisa de meio copo Sobrou de meio copo de leite Sobrou um dedinho de leite, né? Esse não vai ser usado mais, tá? Entendeu? Não, já tá passando Tá bem baixoso Hum Quando que passar é melhor Porque fica bem baixosinho É simples de fazer também, galera Muito simples É só a pessoa querer fazer, né? Porque tem gente que não quer ter trabalho Prefiro comprar Se prefiro comprar, por quê? Tem Aqui, coloca no copo, tá? Aí, já vai direto pro copo já, tá vendo? Quarto do lado Isso, olha aí, ó Dá mais de um copo, tá? Dá mais de um copo, galera Pronto, tá bom Aqui, galera Pronto, requeijão Tá vendo? Isso aqui com pão Não tem nem o que falar Não tem nem explicação, galera Mais uma receita Comprida, né? Aí, tá aí Tem gente que prefere comprar Que nem eu falei Se prefere comprar Porque tá com dinheiro Agora, pra quem tá com pouco dinheiro É melhor fazer em casa Que você sai ganhando muito mais, né? Fizemos o queijo Minas Com dois potes de leite Né? O requeijão, né? Eu vim atrapalho pra caramba O requeijão com Uma caixa e meia De leite Ainda sobrou lá ainda, entendeu? Só com uma caixa e meio E meio e dois dedos Só meio do leite Então, galera É isso aí Não tem explicação Tá? Aí vamos ver, galera Qual é o próximo vídeo Que vai ser agora Eu não vou falar agora não Que é surpresa Então Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Valeu? Deixa aquele like E ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo A notificação chegar até você Valeu? Tchau, tchau Um abraço E até a próxima, galera